Música Hoje o Dia de Jogo está aqui na Zona Norte de São Paulo, mas precisamente no Piquiri, para a inauguração do novo campo do 11 Garotos do Piquiri. E toda a festa dessa inauguração você confere agora aqui no Dia de Jogo. Música Música O Dia de Jogo está aqui hoje com o Alex, mais conhecido como Galera. Ele joga aqui no campo do 11 Garotos há 30 anos já. Pode falar um pouquinho mais para a gente, Alex, como que é jogar aqui todo esse tempo? Bom, aqui eu cheguei, eu era garoto, né? Cheguei com 15 anos de idade e aqui para mim é uma família, né? A minha vida tem uma história aqui todinha e eu até me emociono quando eu falo dos 11, porque é uma história, a gente não tem, é uma comunidade como vocês estão vendo aí, então a gente não tem outra coisa para fazer de domingo a não ser vir para o futebol. Então é aqui onde a gente tira o estresse do trabalho, a gente alivia tudo. É a nossa vida, entendeu? A Varja é uma coisa muito legal. O Américo e o Luciano estão de parabéns aí, eu considero o Américo como um pai, entendeu? E o time dos 11 aí tem 60 anos na Varja aí, é muito bem respeitado e eu fico sem palavras para falar o que é os 11 para mim. Você pode falar para a gente o quão importante é para a comunidade a reforma do campo aqui, agora a Arena Américo Pellini, né? Poxa, isso aqui é de uma importância que você não tem ideia. Aqui tem muitos garotos que defendem disso aqui. Aqui tem muitos garotos que saíram daqui para ser campeão em outros times na Varja, entendeu? Então aqui agora mesmo jogando tem um rapaz ali que ele já foi bicampeão em campeonatos, entendeu? Então tem muita gente que sai daqui, então isso aqui é uma grande oportunidade que a gente vai ter, entendeu? Então é um lazer para as crianças, para a rapaziada, tira um pouco do jovem dali de dentro da comunidade, desvia eles da vida de droga, isso que é muito importante para a gente. E você pode deixar um recado aí para quem quiser conhecer o 11 Garotos aqui, o Campo Novo, o Futebol de Varja, qual o recado que você pode dar? Pode chegar a qualquer momento, aqui é um time de família, vão ser bem recebidos, entendeu? A Arena está aí para ser curtida, tem um estacionamento ali, melhorias vão ser feitas, entendeu? Então pode vir todo mundo que o 11 mora no nosso coração e todo mundo que chegar vai ser bem recebido. É isso aí. Valeu, cara. Pronto, o que você sentiu quando você pisou a primeira vez nesse gramado aqui? Emoção única. Assim, a gente tem várias emoções na vida da gente, divididas, né? Quando nasce uma filha, quando a gente conquista alguma coisa que tem material, mas aqui foi uma emoção sem palavras. Eu estou muito feliz. É realizar um sonho meu, poder realizar o sonho do meu pai e poder fazer uma homenagem para o meu pai ainda em vida, que aqui vai se chamar Arena Américo Pellini, como eu já tinha dito para vocês. O homenagem tem que ser feito em vida. E aí é a realização de um sonho. Graças ao nosso vereador Claudinho, nossa deputada federal Renata Abreu, que são as pessoas que estão proporcionando isso aqui para nós, entendeu? Fala para a gente uma conversa que você teve com o seu pai quando ele viu o campo pronto. O que ele falou para você? Então, como a gente vem vivendo isso todo dia, né? O campo, a reforma do campo, a gente vem aqui todo dia, todo dia, todo dia. O que me marcou foi assim, quarta-feira. Eu já tinha passado aqui na parte da manhã antes de trabalhar, daqui a pouco ele me ligou e falou, Lu, cheguei no campo agora. Você nem sabe, meu, quase chorei. Os caras já estão colocando a rede no nosso gol. Uma coisa tão simples. Tão simples que ele se emocionou, né? E hoje é a festa de vocês aí. E para quem quiser ver... Desculpa, na realidade não é a nossa festa. Eu falo que é a festa para a Várzea. Isso aqui é um presente para a Várzea. Para os 11 garotos, para a comunidade, para o CDC Vila Luzulina, sim. Mas é uma festa para a Várzea. A Várzea de São Paulo, entendeu? A porta está aberta para a Várzea. Isso aqui é um presente para a Várzea de São Paulo. E quem quiser vir aqui ver o campo pronto, como faz? Pode chegar? Pode chegar, pode estar aberto, o que vocês estão vendo aí. O pessoal da Várzea aí está reunido aqui hoje, como eu acabei de dizer. Tem um pessoal ali que são os amigos da Várzea. Eles se reúnem uma vez por mês para fazer um jogo. E deram para nós o prazer de vir na nossa inauguração. Presidente de times de Várzea, diretores dos quatro cantos de São Paulo, tem ali reunido hoje. E pode adiantar para a gente, agora com o campo pronto, qual o próximo passo, donos garotos? Então, o próximo passo que já veio ontem é a colocação do refletor. E aí, assim, continuar fazendo o que a gente faz. O lazer de todo mundo, jogando, brincando e divertindo. E amando o futebol varzeano. É isso. Muito obrigado, Luciano. Mais uma vez. Por ter vindo aí proporcionar para nós nesse momento. A festa aí é nossa. Com a inauguração feita, a festa só ficaria completa com o jogo do time da casa. E agora tem na cadência contra os 11 garotos do Piquiri. Em jogo festivo também rola confusão. Não é porque é amistoso que o pessoal tiraria o pé da bola. Com os fins dos jogos festivos, agora é para valer aqui no campo do Piquiri. E agora, qual será o futuro desse time aqui? E agora, qual será o futuro desse time aqui?